Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de StormsCraft E hoje estamos aqui pra começar um projeto novo É uma coisa que eu tô muito animada, que é o rolê das eleições Bom, eu já explico melhor, mas deixa eu te falar uma coisinha pra vocês Sabia que se esse mês a gente chegar a 400 mil inscritos Eu vou postar 24 vídeos em um dia E, bom, muitas pessoas acharam que era uma coisa impossível Até eu achei, mas, bom Em 10 dias, nós conseguimos 30 mil inscritos E se continuar nesse ritmo, eu acredito que realmente seja possível Os 100 mil inscritos em um mês, a gente postar os 24 dias Então, ó, tá vendo o vídeo aí, não é inscrito? Se inscreve, deixa o like pra ajudar o canal Se tiver 20 mil gostei, eu vou ver se eu posto mais um vídeo ainda hoje Eu vou tentar, eu prometo Enfim, vamos começar os negócios da eleição Mas antes, pra quem não tá entendendo No último vídeo, eu comprei a motinha do Forever E já que ele tava vendendo tudo, eu comprei a camisa dele só pra zoada Eu vou vender pra outra pessoa agora Vou fazer isso circular pelo servidor todo Mas eu comprei só pra zoar, tá? Enfim, estamos aqui com a motinha Tenho que aprender a usar ela, essas coisas E no vídeo de hoje, nós vamos mexer com as eleições Bom, um tempo atrás, o Forever deixou um livro aqui Na minha casa, chamada Eleições Stonks Hoje, no caso, pra mim, é dia 13 do 9 Então, daqui um mês exato Vai rolar a eleição pra decidir Quem vai ser o novo prefeito do Stonkscraft E até lá, a gente tem que demonstrar apoio Pra quem a gente vai votar Ou se a gente for uma pessoa que está concorrendo ao cargo A gente tem que fazer alguma coisa Pra gente crescer na campanha E bom, levando isso em conta, eu já sei exatamente o que fazer Nos últimos vídeos, o Carlinho fez uma loja de terra pra mim Bom, eu ainda não abri a loja Eu vou abrir ela em breve Porque eu vou deixar ela pausada por enquanto Deixa eu até pegar uma placa aqui Colocar aqui, ó Iremos abrir em breve Por quê? Porque agora eu ainda não vou abrir a minha loja de terra Porque eu quero focar numa coisinha das eleições Eu acho que eu vou fazer aqui, olha Aqui é um lugar bom Assim, ó, fica bem legal aqui Eu posso, tipo, até quebrar a montanha e fazer um negócio dentro aqui Pode ficar legal Ah, gostei, dedé Tá E como vocês viram no título, o que nós vamos fazer hoje é um estúdio de cinema Bom, por que um estúdio de cinema? Você pode estar se perguntando Todo mundo quer ser eleito E o melhor jeito de você ser eleito numa campanha é propaganda E bom, todo mundo gostaria de uma propaganda em vídeo Então eu vou abrir um estúdio de cinema Vou fazer uma propaganda gratuita pra pessoa que eu quero que seja presidente E pros outros pessoal, eu vou deixar eles pagarem pra usar o estúdio Caso queiram gravar propagandas pra eles E assim, ao mesmo tempo que eu abro um negócio novo Eu ajudo a pessoa que eu quero votar Que por sinal, o Soldier tá com dois votos O Mike com dois O Delete com dois O Filote de Preta com um E o Carlinho está com quatro votos E o Vago tá com nenhum Caraca, o Carlinho tá indo bem na competição, né? Será que o Carlinho que vai ganhar? Por enquanto tá todo mundo empatado Menos o Carlinho Enfim, eu ainda não dei o meu voto E por enquanto ainda não vou dar Eu quero focar em outras coisas agora Aliás, comentem aí em quem vocês acham que eu vou votar Que no próximo vídeo eu vou revelar, beleza? E pronto, ó Dormi aqui e a gente teve que voltar na cidade Vou explicar pra vocês o porquê Mas antes, já que eu vou comprar profundamente aquele terreno ali do lado Pra fazer o meu estúdio Eu tenho que pagar, né? E eu não tenho dinheiro E não tem ninguém no servidor online pra negociar Relaxa Eu tenho um plano Vai dar tudo certo Podem ficar tranquilas Por falar em ficar tranquilo Lançou algumas lojas novas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui em tudo E bom, estamos aqui na loja de concreto do House Ele falou que tava vendendo um montão de concreto preto E é literalmente que eu tô precisando Tá escrito aqui que 10 packs é 30 conto Eu tenho 30 conto? Tenho Então, vamos pedir 10 packs de concreto preto Como que pede? 1, 2, 1, 2, 3, 4 Start Vai funcionar, será? Bom, tem que juntar 640 concreto preto É o que a gente vai precisar Na real, a gente precisa até de mais Só que vai ser depois Agora ainda não Pronto, 640 E aonde que eu pago? Pronto, paguei Beleza? Isso já vai ser um grande adianto no nosso projeto Porém, pra ser sincero A gente vai precisar de mais coisas do que isso Bom, vou guardar esses concretos aqui na nossa backpack por enquanto Vamos pra casa Também vou precisar de mármore Mas como vocês podem ver Eu quase não tenho Vou ter que pegar um pouco E eu vou precisar de muitos itens do DecoCraft Bom, eu sei que tem uma loja que vende Mas eu tenho minha mesinha e tá cheia Então eu não vou gastar dinheiro com isso agora Pera aí, deixa eu ver Ah, eles continuam aqui os curantes Beleza Então vou usar minha mesinha aqui E eu ia precisar de um pouco de lã também Acho que não tá em alta não Também eu vou levar um pouquinho de bloco de redstone Vocês vão entender tudo com o tempo Vou levar meus dois teazel Vou ter que pegar um pouquinho mais de glowstone Que vai faltar Tá, e por incrível que pareça Eu vou querer um vidro Que eu faço na fornalha do Tinkers Tá, por essa eu realmente não esperava Bom, vamos colocar uma quantidade boa, né Acho que mais do que 20 eu não vou usar E foi, 20 blocos de vidro Tomara que eu não misture com nenhum outro negócio daqui Aí, boa Que bonito Sim, era esse mesmo que eu queria então Pronto E agora que eu já fiz os 20 vidros Só falta poucas Que chapéu fofo Tá, e agora que eu já tenho os 20 vidros Só falta fazer algumas coisinhas que são rápidas Bom, a primeira é abrir minha lista de waypoints Ativar esse daqui de mármore E... Ah, é lá Não é tão longe não Vamos lá Bom, a gente vai pegar mármore E depois a gente vai no nether Pra pegar um pouquinho de glowstone Mas vai ser coisa rápida E daí com isso Nós vamos ter praticamente tudo Se não tudo Que nós precisamos Pra fazer a nossa construção Pronto Vamos aqui na caverna de mármore Modo Vens extended Quebra 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 Agora a parte mais trabalhosa é sair coletando os itens na real Porque agora quebrar não é mais problema, né? Pronto Agora é só voltar pra casa Vamos pro nether Agora a gente pega a glowstonezinha aqui E... Foi Pega, 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 pega Sai spinner Sai wither Sai spinner Sai spinner E pega glowstone Enfim Terminei a coleta de itens Agora é só a gente ir pra casa E vamos dar início ao nosso estúdio de cinema Então... Vamos lá E agora que vocês sabem que passou um bom tempinho Estamos aqui no mercadão Eu aproveitei e conversei com os outros participantes da série Alguns deles são online aqui até E eu peguei alguns blocos Tanto como pedra Terra Peguei um pouco de mármore Mas eu acho que eu mostro pra vocês E também fiz a dope Agora o que eu vou fazer É pegar esse chunk aqui pra fazer a minha área E vou subir ele Pra gente poder fazer uma só construção Então... Bom, eu vou fazer aqui E daí eu mostro pra vocês Calma aí E bom, como o chunk é uma área de 16x16 Eu não sei tudo que eu vou usar Mas eu acho que é uma boa Eu tampar tudo Assim o prefeito vem e arruma depois Deixa bonitinho, etc E até por isso que nós precisamos de um prefeito Pra ele arrumar os terrenos pra gente comprar E a gente poder fazer tudo de uma forma boa E gente, eu fiz aqui uma wand Uma wand aqui, ó Pra tentar botar os blocos Mas aparentemente Ela não coloca blocos na água Então eu tenho que Eu tenho que tampar tudo aqui mesmo na mão E ó, é um chunk grande Então vai ocupar um belo espacinho aqui Não vou mentir não Eu acho que na real Eu vou tampar só por fora E dentro aqui eu não vou tampar não Por causa que Bom, como eu não sei quanto tempo Eu vou deixar o estúdio de cinema aqui Ou como eu vou usar ele Não tem porque eu tampar toda a área aqui Vamos deixar pro prefeito E foi Esse é o nosso novo estúdio de cinema Nossa, que bosta É nada, gente É nada Vamos começar a conseguir o nosso estúdio de cinema agora Essa área que eu levantei É um chunk certinho, beleza? Só pra gente saber E daí depois a gente, tipo Vai deixar bonito Que nem Tipo, vai deixar natural Igual essa montanha Essa daqui Eu vou deixar legal Relaxa Mas isso não é agora Agora é quando eu começo a levantar o estúdio E bom O que eu vou fazer agora É as marcações da casa Deixa eu olhar aqui Nas minhas anotações A nossa construção É 11 por 7 Então Tá Ela é desse tamanho O interior E vai ter 5 de altura Deixa eu pegar algum bloco aqui Que dê pra usar nisso Bom Um bloco que eu tenho Muita quantidade É Netherrack Então eu vou usar ele Nesse momento Vai ser 1, 2, 3, 4, 5 Esse vai ser o espaço total Do interior Acho que é melhor Construir pra depois Mostrar pra vocês, né? Tchau E foi Depois de muito tempo Terminamos o nosso estúdio de cinema Então, ó Eu vou fazer um mini tour pra vocês Eu ainda não fiz decoração desse lado aqui Eu não pensei nada pra fazer Se alguém tiver alguma ideia Comenta aí Mas, ó Eu já arrumei a terra aqui Arrumei do outro lado Mas, calma aí Não vou mostrar Não vou mostrar Não vou mostrar Calma, calma Calma Deixa eu entrar aqui, ó E deixa eu mostrar pra vocês Como que eu fiz aqui, ó Aqui vocês viram na timelapse Olha que legal que ficou O nosso estúdio de cinema Ó Não, ficou muito lindo Sério, ó Tem um estúdio de chroma key Pra ficar os bagulho bão aqui, ó Ó, cadê? Aqui a área de gravação Pra quem não sabe o que é chroma key Eu vou mostrar aqui O chroma key É uma função muito legal Da edição de vídeo Tanto que se vocês parar pra pensar, mano Eu tô falando com vocês aqui Enquanto eu tô numa praia do Havaí Não, e às vezes Eu vou lá pra um vulcão Também não tem vez Porque eu tô no Storkscraft Agora eu tô no espaço Vamos ficar no espaço Quando a gente conversa, tá bom? E, ó A ideia do estúdio de chroma key É eu poder ficar em qualquer lugar A hora que eu quiser E com isso Eu posso criar cenários E histórias E esse vai ser O meu mais novo negócio no servidor Agora que tem o esquema de prefeito Muitas pessoas querem se candidatar E o melhor jeito De você divulgar a sua imagem É com um comercial E como vocês sabem Toda eleição tem os comercials lá Dos tiririca da vida Dos bagulho assim Nós vamos fazer comercial pro pessoal E assim A gente vai fazer Muita grana E também vamos fazer O novo prefeito Que é a pessoa que eu vou apoiar Por falar nisso Eu já estou com 100 conto Pra poder comprar Esse terreno aqui E por falar nisso Eu ganhei esse 100 conto Da pessoa que eu vou apoiar Na campanha Mas eu ainda não vou falar Quem que ela é Então vocês vão descobrir Só no próximo episódio Que vai ser o vídeo meu Sobre a campanha eleitoral Que vai ser um bagulho bom E de quebra Eu já vou aproveitar E vou finalmente Revelar o meu voto aqui Vou fazer o comercial Da campanha eleitoral E vou fazer o bagulho todo Então, ó Se inscreve no canal Deixa o like E comenta Alguma ideia bem legal Pra fazer na propaganda Que vai ser um bagulho bom E aliás Eu ainda não mostrei o estúdio Por fora pra vocês, né Então deixa eu mostrar pra vocês Como que vai estar E agora Vocês vão ver O meu novo estúdio de cinema E ó Esse é o resultado Bem-vindos ao estúdio 13 Olha como ficou legal Tem uma área aqui Pro pessoal descansar Tem os trailers Dos filmes que a gente já fez Tem aqui a fachada Com o 13 Aqui ó Que nós vamos filmar Os bagulhos bons Aqui ó O cameraman 13 Ó Bem legal E esse é o nosso estúdio Enfim É um vídeo mais Fazendo minha primeira Aspas loja Eu espero que vocês gostem De verdade E no próximo O bagulho vai começar A ficar louco Vê de vocês nele Então é isso É nóis Espero só do vídeo Se inscreve no canal E oba Ah e pra quem ficou até aqui A pessoa que eu vou votar Vou dar uma dica Ela tem um irmão gêmeo Agora quem que é O Carlinho Beleza